presente pra vocês a caixa de som pra notebook computador ela serve também pra se ligar mp3 mp4 telefone celular você pode ligar na televisão também ligar no seu notebook é a caixa de som da canope modelo 7024 essas especificações dela acompanha a caixa original compatível com todos os windows são duas caixas de som limitação dela é p2 entrada p2 vou mostrar pra vocês aqui acompanha manual em português manual instruções agora embalagem original muito compacta muito bom e aí 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 A gente está aqui em 0,33, 0,66, 0,43. A gente está aqui em 0,33, 0,33, 0,33. A gente está aqui em 0,33, 0,33, 0,33. Este computador está sobrecarregado. A gente está aqui em 0,33, 0,33. A gente está aqui em 0,33, 0,33. A gente está aqui em 0,33, 0,33.